E eu que nunca fui exemplo de calma, agora eu tô bem melhor, se for ficar na minha memória E assim eu sigo só, e a gente se vê por aí Quem sabe? E a gente se vê por aí Quem sabe? Se é solta bem melhor Se é larga bem melhor Se é larga e dá só E solta bem melhor Se é larga bem melhor Se é larga bem melhor E eu nunca te vi